Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Paloma. E hoje eu vou dar dicas para vocês de como arrumar emprego, né? Ainda mais agora, nessa crise, pandemia, quarentena... Enfim, eu vou fazer aquilo que eu tô fazendo. Eu comecei fazendo, depois eu dei uma desanimada, parei e comecei de novo. Mas eu vou dar dicas do que eu tô fazendo e o que eu fazia também, o que eu fiz quando eu consegui os meus antigos empregos, tá bom? Todos eles. É praticamente o mesmo processo. Só muda que agora... Deixa eu esperar ele passar. Só muda que agora eu tô entregando mais pela internet, né? Por e-mail e tudo mais. Mas, enfim, por causa dessa questão do coronavírus. Mas vamos lá, então, as dicas, né? Me pediram para falar e estou aqui, né? O pedido de vocês é uma ordem. Então, o que eu faço? Eu gosto de imprimir bastante currículo. Eu vou na Lan House, mando fazer, coloco todas as minhas qualificações e tudo mais, minhas experiências. Vou na Lan House e imprimo o máximo de quantidade, assim, que eu consigo. Quando eu imprimi, eu imprimi 50... 50 cópias, enfim. Eu mandei fazer e fiz 50 cópias. Porque quanto mais você imprime, mais chances, possibilidades você tem de te chamarem. Esse é o primeiro passo. Aí eu gosto de sair para entregar, porque parece que não, mas quando você sai para entregar, você mostra mais interesse. Aí você entrega, procura entregar sempre na mão do gerente. Ele já te vê, ele já tem aquele primeiro contato com você, entendeu? Procurem no período da manhã, que mostra mais interesse ainda. Final de semana também mostra que você está interessado. Porque a maioria das pessoas procuram só entregar na semana. E sim, é importante entregar na semana, no período da manhã, mas final de semana também é muito importante. Que mostra que você realmente está interessado em trabalhar. Não importa se seja na semana ou no final de semana, entendeu? Aí eu também tenho sites e aplicativos de emprego. Eu gosto dos gratuitos, né? Porque eu acho assim, se você está procurando emprego, é porque você precisa, é porque você não tem dinheiro, né? Então não faz sentido você gastar para procurar emprego. Pelo menos não na minha opinião. A não ser se você tiver condição, aí tudo bem. Mas, né? Não é viável para mim. Aí eu gosto do aplicativo Infojobs. Já me chamaram também. Já consegui trabalhar pelo site. Eu mandei vários, sabe? Lá você preenche tudo. Coloca lá todos os seus dados, tudo mais. Você escolhe perto da sua casa ou longe. Mostra as quilometragens que você quer, ou perto ou longe. Se é fixo ou temporário. Enfim, é muita pergunta. É muita opção. Aí você coloca lá vendas, auxiliar. Enfim, o que você quiser. Tem para tudo. Então eu gosto muito. Aí eu sempre mando, vou mandando, vou mandando, vou mandando. Foi isso que eu fiz. Estou fazendo também todo dia. Eu estou levantando e já vou entregar currículo no Infojobs. E já vou pesquisando. É legal você entrar nas suas redes sociais e você procurar, como é que fala? Comunidades de emprego, essas coisas, vendo as vagas. É legal também você fazer uma coisinha legal, tipo... Eu vou ver se eu consigo colocar a imagem aqui. Se eu conseguir, vai aparecer aqui. Se não, tudo bem. Releve. Eu fiz uma coisinha bem bonitinha lá. Atenção pessoal, estou à procura de emprego. Caso alguém saiba de alguma coisa, entre em contato comigo por inbox. Aí eu mostrei um coraçãozinho lá, uma coisa bem fofinha. E é legal, porque, gente, a gente posta tanta coisa e tanta besteira, tanta superficialidade e assim. E por que não mostrar que você está interessado em ir procurando emprego? É uma coisa importante, sabe? Assim, quanto mais pessoas souberem que você está procurando, mais chance você tem de ser indicado por alguém. Alguém pode vir te indicar. Enfim, sabe? Mais oportunidade você tem. Quanto mais oportunidade você tiver, é melhor para você. Então, sim, eu sempre falo para as pessoas que eu estou procurando emprego. Se elas souberem de alguma coisa, entrar em contato comigo. Se souberem de algum aplicativo, alguma coisa. Eu procuro no YouTube formas de conseguir emprego. sites que eu possa, né, que sejam bons e confiáveis que eu possa arrumar também. Então, eu vou chutando, né, atirando para todo lugar. Porque o importante é arrumar o emprego mesmo, de fato. Gosto de entregar em shopping. Mas, é, gostava, né? Agora, como está esse negócio de abre e fecha lojas, abre e fecha lojas, né? E você não sabe se é uma coisa meio que incerta. Eu estou começando a entregar currículo em farmácias, mercados. Farmácia, mercado. O que mais? Padaria. Esses lugares, sim, que você sabe que são de mais importância e que você sabe que não vai fechar. Entendeu? Porque, como eu estou procurando emprego, então a possibilidade de me chamarem e de não me dispensarem é maior. Porque, igual no começo das Casas Bahia, eu fui, comecei e estava feliz. Aí, como eu estava no período de experiência e teve que fechar a loja, fui dispensada porque eu estava experiência. Então, eu não quero mais passar por isso, sabe? É meio chato você, né, ficar meio assim. Então, é legal entregar nesses lugares, tipo, todo lugar, gente. Eu não tenho preconceito com nada, sabe? Posto de gasolina também, se tiver, está tudo bem. Tem farmácia, mercado, enfim. Esses aí que eu falei para vocês é importante. Procure em trabalhos também perto da sua casa, porque se você escolhe um trabalho muito longe, você cansa só de chegar até o serviço, a não ser se não ter, né, outra opção, tá, gente? Como a gente não tem muita opção, então o que aparecer para a gente é lucro. Mas, assim, se a gente puder escolher e mandar currículo também perto de casa e for chamado, melhor ainda, tá? Porque é perto de casa, sabe? Assim, é menos cansativo, digamos assim. Ainda mais para mim, que eu quero trabalhar, ganhar um salário fixo e tudo mais, estou correndo atrás. E quero gravar vídeo também, então eu quero conseguir conciliar os dois, sabe? Assim, não sair daqui e também não, né, me desgastar. Mas, tudo pode acontecer, a vida é uma caixinha de surpresas, eu estou fazendo a minha parte. E é assim que eu faço, sabe? Todo dia agora eu estou levantando, já entrego o currículo nos e-mails, sites, vejo se tem alguma mensagem para mim no Instagram, que foi onde eu mandei, né, para os amigos que eu estava procurando, se souberam de alguma coisa. Sempre olho o meu e-mail para ver se não chegou alguma coisa, né? É o WhatsApp, sempre fico atento ao celular, que é importante, né? E é isso, essas são as minhas dicas que eu faço. O importante é você correr atrás, o importante é você demonstrar interesse, é você pensar positivo que uma hora vai chegar, que é difícil, mas uma hora vai chegar, e que entrega na mão de Deus, sabe assim, mas o que a gente tem que saber é que para as coisas acontecerem, a gente precisa correr atrás, e a gente precisa dar o nosso melhor e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, porque não adianta nada você querer trabalhar e você ficar deitado no sofá, assistindo televisão, ou mexendo no celular, ou deitado na cama, ou saindo para festas, baladas e, sabe, uou, uou, uou. E ainda falar, se Deus quiser, não, não é bem assim. Deus vai te ajudar sim, mas primeiro você tem que se ajudar, porque se você se ajudar, ele, né, abençoa isso aí. Se ele vê que você quer, que você, né, está fazendo certo, está correndo atrás, ele vai lá e te abençoa e você consegue. Então é isso, é isso que eu estou fazendo. Espero que eu possa ter ajudado alguns de vocês, é o que eu estou fazendo. Caso eu consiga, eu venho aqui falar com vocês. E foi assim que eu consegui meus outros empregos, foi entregando currículo. A maioria dos que eu fui chamada foi entregando currículo fisicamente, na loja mesmo, entregando, ou por indicação. Indicação, gente, é a melhor coisa, assim, porque, meu, a pessoa já trabalha lá. Se ela indicou é porque você é uma pessoa, ela considera você uma pessoa responsável, porque senão ela sugeriria o nome dela e tudo mais. Então já é... A possibilidade de você ser efetivada, de chamar, é bem maior, entendeu? Então, por isso que é importante você falar para amigos, colegas e... Quanto mais pessoas souberem que você está procurando emprego, mais chances você tem de conseguir, tá bom? E quando você conseguir, agradeça muito a Deus, agradeça as pessoas que conseguiram, ou a pessoa que te indicou, ou fique feliz e grata porque você correu atrás, você é merecedora daquilo, tá bom? E tudo tem o seu momento. Também não precisa se desesperar, se apavorar. É igual eu falei, faça a sua parte. E o resto você entrega para Deus, entrega para o universo e peça para ele abençoar, tá bom? A vida é assim em todos os âmbitos. Não tem que se apavorar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ajudar vocês. Meu intuito de ter criado o canal é ajudar vocês aqui. Poder ajudar com minhas experiências, com meu estilo de vida, minhas escolhas também. E aprender com vocês também e ver aqui minha evolução. E caso eu venha conseguir um emprego, que eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou conseguir, eu venho aqui contar para vocês como o que está sendo, como foi e tal. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de dar vários likes para me ajudar. Hoje eu estou num ambiente diferente. Estou na casa da minha mãe. Eu estou com a chave dela porque eu venho molhar as plantas de vez em quando. Molhar as plantas e dar comida para as tartarugas. E é isso. Tá bom? Um beijo. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.